Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda Nath aqui e sejam muito bem-vindos ao meu canal! Eu fiz uma enquete aqui no YouTube e perguntei qual tipo de vídeo vocês queriam que eu fizesse e o que ganhou foi de recebidos! Então eu tenho vários recebidos aqui pra mostrar tudo pra vocês! Então vamos lá! E já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no meu canal e ativando o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo! E aproveita e passa lá no meu Instagram, que é arroba.com.oficial que eu vou estar postando várias fotinhas com o recebido! E vocês têm que ir lá ver, tá? Porque vai estar muito legal! Então vamos lá! Então vamos começar por essa, porque eu tô muito ansiosa pra saber o que que é! Então vamos lá! E essa caixa é da Vitória Soares! O que será que tem aqui dentro? Tô muito ansiosa pra saber! Então vamos lá! Ai! Meu Deus! Que bolsa linda! Ai, adorei! Olha só! Uau! Arrasou em holográfica, Amanda! É muito linda! Já vi uma dessa, mas eu não comprei! E eu achei essa daqui muito linda, gente! E tem vários bolsos aqui, ó! Vamos ver as próximas! Tem uma brilhosa e uma bolsinha aqui, uma rosinha bem bonita! Ah, você tem que convidar com a sua roupa, Amanda! É verdade, olha! Tira a alcinha! A alcinha tá aqui dentro! Vamos fechar agora a bolsa! Ai, gente! Muito linda! Meu Deus! Adorei! Olha só que linda, pessoal! Ficou muito linda! Vamos ver agora essa? Eu adorei essa bolsa! Olha que linda! Ah! A que eu mais gostei foi a holográfica! Ela é muito linda, gente! Meu Deus! Olá, Amanda! Tudo bem? Separamos com muito carinho esses mimos pra você! Esperamos que goste! Ai, gente! É claro que eu adorei! E eu vou deixar o Instagram aqui embaixo pra vocês que querem comprar! Essas bolsas da Vitória Soares são perfeitas! Eu amei! Agora vamos pra próxima caixa! Essa caixa veio lá das sonhos de criança bonecas reborn! Sim! E eu tenho vários bebês reborn de lá! E depois, num outro vídeo, eu mostro todos os meus bebês reborn junto com ele! Isso! Aí nós vamos mostrar todos os detalhes dele, né, Amanda? Sim! Ele ou ela, né? Que eu não sei! Ah! Então vamos lá! Rapidão! Esse aqui eu acho que é menino! Então... Mas vamos saber, né? Vamos abrir pra gente saber! Então... Onde que acaba? Então... Ah! Meu Deus! De cara já dá pra ver! Nossa! É uma menina, gente! Achei que era um menino! Que fofinha! Ela é muito linda! Ai, que cheirinho bom de bebê reborn! Nossa! Vem até com fraldinha! Os outros não veem com fraldinha! Essa veio, pelo menos! Olha só que uma madeirinha fofa! Que linda! Mas a boneca é muito linda! Ai, meu Deus! E essa daqui é de cabelinho preto! Ah! Cabelinho escuro, né? Porque acho que não é preto! Não tá bem escuro! Gente! Ela tá com cheirinho muito bom! Que chupetinha fofa! Muito linda ela, hein, Amanda? Ela é muito linda! Ah! E ela quer aqueles bebês de silicone que pode dar banho! E essa daqui pode dar banho! E ela é muito linda! Olha só, gente! Olha só que fofa! Ela é uma misterosa! Então, eu amei essa bebê reborn da Sonho de Crianças Boneca Reborn! Eu amei! Ela é muito linda e muito fofa! E nós vamos deixar aí na descrição do vídeo todos os links de onde comprar, se alguém tiver gostado, tá bom? Em outro vídeo a gente mostra essa bebê reborn super fofa com os outros irmãozinhos dela, né Amanda? Sim! Esse daqui vai combinar super fofa com os outros irmãozinhos dela, né? Olha só, gente! Que legal! São jogos! Lá da loja Growl! Ai, vamos abrir! Gente! Gente! Tem dois! Tem dois! Pessoal! Pessoal, meu irmão não sabe que chegou esse jogo aqui! E ele é louco pra ter esse jogo! E eu vou mostrar pra ele! Então eu vou lá chamar ele e já volto! Alquimia! Alquimia! Mistura perfeita em ciência e diversão! Alquimia! 45 experiências científicas e muita diversão! Eu estou doida pra saber como que funciona! Um vídeo! Mais de 10 anos de idade, viu? E veio um óculos, esses negócios aqui, os produtos químicos, a pinça e os tubos de ensaio! É muito legal, né gente? E esse aqui é o Master Junior! O Master Junior é um jogo de tabuleiro muito legal, onde as crianças aprendem e se divertem ao mesmo tempo! Veio esse relógio de areia pra marcar o tempo, Veio essas pecinhas, essas aqui também! Veio essas cartas e o tabuleiro! E agora eu vou mostrar esse recebido da Imaginarium! Olha só que linda essa agenda de pelinho! Meu Deus! É muito bom te pegar! Nossa! Olha só gente! Que linda! Eu acho que eu vou usar muito! Muito mesmo! Eu gosto muito de escrever! Amei! E pessoal, se vocês gostaram desse vídeo assim como eu, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal! E se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixe muito like mesmo que eu trago mais vídeos de recebidos! Então, mil beijinhos no seu coração e tchau, tchau! Tchau!